Hum, tempinho frio pede uma receita pra esquentar, gente, né? Por isso, o prato feito de hoje vai ensinar a receita de vaca atolada. E quem vai ficar responsável em ensinar tudo pra gente é a Ariana. Ariana, é uma receita que todo mundo adora, né? Pra um dia frio, como tá agora, cai muito bem, né? Nossa, é uma receita que faz sucesso pra família toda. E o que tem de especial nessa receita? Além do amor, porque a família está reunida num momento assim, né? O alimento quente, nesse tempo frio, acaba que, querendo ou não, engana mais a fome. E é uma receita simples? Simples demais, eu compro. Rapidinho é fácil? Rapidinho, super fácil. Vamos mostrar então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar um quilo de costela de vaca, um quilo de mandioca, um tomate grande picado, uma cebola grande picada, cebolinha verde a gosto, salsinha a gosto, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de colorau, dois dentes de alho, um caldo de carne, três colheres de sopa de vinagre, três colheres de sopa de óleo e pimenta do reino a gosto. Eu vou pegar a costela, vou esfejar, vou esfejar aqui. Você vai temperar ela nessa vasilha aí. Vou temperar nessa vasilha pra depois ir lá pra panela. Aqui vou começar com sal, vou colocar aqui um pouquinho de sal, tempero, vou colocar um pouquinho de pimenta a gosto, pimentinha do reino. Tá vendo uma raladinha aí? Pode ser aquelas pimentas de cheiro também, sim. Uhum. Tá? Eu não coloco muito porque as crianças não gostam muito de pimenta. Vai do gosto do pessoal. Vai do gosto da pessoa. Aqui eu vou colocar dois dentes de alho. Uhum. Vou colocar aqui os dois dentes de alho picadinhos. E vou colocar o vinagre, que vai dar um gostinho bem legal. Aí aqui eu vou misturar todos esses temperos. Vou dar uma refogadinha ali na panela. Uhum. Essa colher de chá já é o suficiente, não precisa nem ficar provando. E o tempero pega bem. Pega, super, super rápido. Não precisa deixar ali um tempinho não. Não, não precisa, porque se deixar vai ficar muito salgado. Ah, muito forte. Isso, vai ficar muito forte. Bora aquecer a panela. Isso, vamos aquecer aqui a panela. Eu vou colocar o óleo. As três colheres de sopa de óleo. Não precisa mais do que isso, porque a carne já solta muito. Já é bem gordurosa, né? Já solta muito gordura. Isso aqui é só mesmo pra carne não grudar na panela. Depois que eu refogar um pouquinho, eu vou terminar de colocar os temperos. Eu vou acrescentar agora o tomate. E nós vamos tomar água. Isso, o que vai ajudar a cozinhar. Isso. Um tomate picado. Um tomate grande. Aí eu vou acrescentar agora a cebola, que dá um tempero incrível. O segredo da comida é o tempero, né? Realmente. E colocando o temperinho aqui fica muito bom. Aí eu vou colocar agora o colorau. O colorau dá uma corzinha incrível. Aqui eu tô deixando um litro de água fervendo. Eu vou acrescentar aqui, daqui a pouquinho. Isso pra ajudar a cozinhar? Isso. Até mesmo pra cozinhar mais rápido. Quem tá com pressa, então, fica a dica. Ótimo. Enquanto eu tô refogando aqui a água, já está esquentando aqui já. Eu vou acrescentar agora um caldo. Um caldo de costela. Um tabletezinho desse mesmo. Por isso que é interessante não colocar muito sal. Porque ele já é salgado, né? Sim. Aqui já tem um pouquinho de sal. E a mandioca, ela cozida, é bom colocar um pouquinho de sal. Antes ali, não estiver cozinhando. Então, se colocar muito sal no começo, aí a receita não vai ficar legal. Desanda. Desanda. Isso mesmo. Aqui tem um litro de água. Um litro certinho. Pra não ter problema de passar nem faltar. E vou colocar pra pegar a pressão. Quanto tempo, mais ou menos? Depois que começou a pegar a pressão, 35 minutos. Eu tirei a pressão. Olha só como que ficou. Olha só. Que maravilha. Gente, mas tá cheirosa demais essa carne. Tá suculenta, tá suculenta. Aí, aqui eu vou colocar agora um pouquinho da salsinha. Isso aqui é a gosto. A quantidade, eu não coloco muito por causa das crianças. Ok. Pra dar um gostinho. Vou colocar a salsinha. E vou colocar um pouquinho também de cebolinha. Porque o tempero faz a diferença. Aí agora eu vou acrescentar um quilo da mandioca. Mandioca. Já cozida. Bem cozidinha, né? Bem cozida. Pode derreter ali. Isso. Eu coloquei 35 minutos também o tempo de cozimento. Ótimo. Tá bom? Aí aqui agora eu vou colocar a mandioca. Tá vendo que a água da mandioca vai completar. Já deu o caldo ali. Isso, já deu o caldo. Aí eu vou dar uma espetinha. E o tempo aqui no fogo é o tempo mesmo, uns 10 minutinhos, pro tempero da carne entrar na mandioca. Não precisa colocar a pressão novamente, ó. Tá vendo? Só mistura ali. Só misturo. Gente, mas tá bonito. Tá bom, não tá? A gente viu que o osso já até despregou ali da carne, né? Sim, totalmente. Gente, ó, fica bem macio. Esses 35 minutos de cozimento é o ideal. Não precisa mais. Agora é só servir. Vou despejar aqui. E uma dica interessante é que pode congelar. É um jantar prático. É um jantar prático. Pra dar um toque. Pra dar um toquezinho especial. Cheirinho verde. Agora, Arianna, você é nutricionista. Esse é um prato pra dar energia. É calórico ou não? Assim, comendo com equilíbrio, nós não precisamos se preocupar com calorias. E sim equilíbrio. É um prato que dá energia, no caso da questão da mandioca, o carboidrato, né? Associado à proteína. Só que é bem mais saudável do que ficar comendo na rua. Tá com cheiro bom, não está? Gente, tá maravilhoso. A gente não tem ideia. Que pena que televisão não tem. Pode comer mais um pouquinho. Dá um cheirinho muito bom. Tá ótimo. Eu vou te acompanhar. Vamos lá. Claro. Com certeza. Quem falar também precisa falar. Vamos lá. Pode falar a verdade, hein? Gente. Bom, né? Maravilhoso. Deixa eu pegar o mandioquinho aqui. Tá muito bom. Viu? Ficou tipo um caldinho. E a questão do sal, você viu que ficou no ponto certinho. Muito bom, Arianna. Tá de parabéns. Tá aprovado? Ai, que bom. Obrigada. Fico feliz.